Quando a atitude de viver Pintava no horizonte E de repente diz presente Sorri e beija a nossa fronte E abraça e arrebata a gente É bom dizer viver valeu Oh, já não é nem mais alegria Já não é nem felicidade É tudo aquilo num sorriso É tudo aquilo que é preciso É tudo aquilo paraíso Não há palavra que explique É só dizer viver valeu Ah, eu me ofereço esse momento Que não tem paga e nem tem preço Essa magia eu reconheço Aqui está a minha sorte Me descobrir tão fraco e forte Me descobrir tão sal e doce E o que era amargo acabou É bom dizer viver valeu Amém 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 Ah, já não é nem mais alegria Lá não é nem felicidade É tudo aquilo num sorriso É tudo aquilo que é preciso É tudo aquilo paraíso Não há palavra que explique É só dizer viver valeu Ah, eu me ofereço esse momento Que não tem paga e nem tem preço Essa magia eu reconheço Essa magia eu reconheço Aqui está a minha sorte Me descobrir tão fraco e forte Me descobrir tão sol e doce E o que era amargo acabou É bom dizer viver valeu Amar 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 valeu Legenda por Sônia Ruberti